Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, assistente aqui presente, boa noite a todos. Como é de prática que todo dia a gente está? Eu daqui boa noite a todos os ouvintes e nos patrões do nosso município, mas o Paulo saiu ainda aqui encontrado na área de milho. Espero que na próxima semana a gente possa dar os anos para todos os ouvintes do nosso patrões do nosso município. Eu quero aqui pedir proteção a nosso bom Deus, que no fim da semana passada nós tivemos aqui uma grande tragédia, uma grande perda de pessoas importantes do nosso município, nosso pai de família, que foi um grande acontecimento que aconteceu. Também no Antionque, o nosso baixinho, né, Valdomiro, conhecido mais como Anguá, que vai nos fazer falta aqui, né, todas as ruas que nós andávamos aí, encontravamos a nossa bolinha, fazendo o seu joguinho de bicho às vezes da procuração de cada dia para a sua sobrevivência e nos deixou, né. De qualquer maneira, as pessoas sérias nesse município, a única parte do mundo, a gente faz só. E deixar aqui só o nosso sentimento aqui, essas, não duas, quase bem, três famílias. Eu tenho certeza que a família, o rapaz do outro peça, um pai de família, tem o conhecimento de pessoas com responsabilidade, mas nós que vivemos em cima dessa terra, né, cada paz que nós te damos, é sujeito a todos, né. Pedindo a Deus, esse fim de semana que possamos dar paz, que Deus nos proteger pela sua alma santa, a cada um, 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 né, e depende do dia a dia para a sua sobrevivência e para se conmover. Aqui, eu quero aqui só endossar as palavras aqui, não estou muito bem de saúde, aqui estou todo entrevado, mas não poderia deixar, a respeito da gente falar da importância dessa eleição do Conselho, sei lá, que está chegando, né, se aproximando, que as pessoas, né, possam escolher aquelas pessoas que possam mesmo representar o vereador, a justiça aqui, que o Conselho poderá, não é só proteger só as crianças, do abuso sexual, do maltrato, também, se proteger essa criança, que possa se infiltrar no caminho do mal, né, deixando no caminho, que não possa ser adotada para aqueles que ter ganhado dinheiro, que eu faço, possa também fiscalizar nossas crianças na rua, é, criança fora das escolas, tudo isso, é, o Conselho poderá, com certeza, tem a sua mão e a responsabilidade de se empenhar nesses assuntos. Então, é muito importante que as pessoas, no dia, procurem o seu candidato que venha mesmo representar e ter compromisso com, com aquilo que for adotado, que for, é, adotado a sua confiança de cada um. Quero aqui, vereador Iván, que, é, endossado mesmo as palavras a respeito da, do, dessa, enferruamento na chuva lá da, foi, já, uma vez verificada naquela, o ano passado, entendeu, e que possa também, entendeu, que eu, domingo mesmo, eu não estava, é, com domingo chuvoso, eu não, não pude estar presente lá na feira, porque não estava bem de saúde, de que a gente possa ver, verificar e chamar o fiscal, porque nós estamos ali para cuidar, né, do que é nosso, e a que é nossa, né, é de cada um, marcar juventos, o mercado, elevar o conhecimento, né, o conhecimento do fiscal, não sei se a Vossa Excelência chamou, né, o fiscal que já levou a conhecimento, porque eu tenho certeza que Deus vai lhe dar força para amanhã, eu estourar isso, e eu tenho também, cobrar, levar um pouco de cimento, que a gente possa verificar isso, é, outras pessoas, se conhecem o comercializante lá de cá, comecem a aplicar, também tem as pessoas que guardam, não tem como, é, retornar a sua farinha, o seu feijão, né, de que a gente possa verificar isso. A respeito do que eu falo do domicil, o município, a prefeitura já tem, já, levantar um projeto que possa ser, é, concluído da mesma forma que está sendo concluído ali, o bloqueamento, é, não pode, possa também, com certeza, ser concluído ali, para ver as pessoas que seriam influenciadas, para que possam ir lá, o que é a lama, daquelas, daquelas, é, esse é um conhecimento que o município tem empenhado a respeito disso. É, aqui, só gostar também, a palavra do vereador, é, netinho, e dizer também, e a gente possa fazer essa digitação. Certo. Ver normalmente as pessoas, eles, tem seu documento aí, para tirar, para renovar, o saco móvel, vai se encontrar aqui dia 18 para dia 19, e que as pessoas possam, entendeu? Aqueles que não têm acesso, talvez, às internet, às comunicação, que a gente possa levar, cada um, né, alaresta de formação, é, aqui também, aqui um comunicado aqui, é, a prefeitura, a prefeita, preocupada aí com nossas, hoje não é mais PA, é BF, né, com a nossa estrada que liga, a, o município de Macajuba, Baixa Grande, preocupada com o buraco, com a limpeza, né, oficializou a Secretaria de Infraestrutura, que foi recebida aqui, está em minha sala, um comunicado, e a partir dessa semana, semana que vem, é, onde a, o estado já está ali fazendo, o tapamento do buraco, e também a limpeza, é, é, dessa estrada, porque a gente passa aí o mato, mesmo, está deixando a desejar, entendeu? Espero que isso, essa secretaria de Infraestrutura, esteja lá, cumprido, né, com a, esse comunicado que foi passado aqui pra nós. É, dizia o, o velhador, né, do Nascido, eu não, eu tinha conhecimento, também, que já existia um campo, naquela região, da Campina do Velhador, né, é só a gente cobrar pra ver, e fiscalizar como é que se encontra, né, aquele campo, se a pessoa que é proprietária daquele, desse terreno, se ele ainda tem, entendeu? É o interesse de, refazer esse campo, pra que possa, entendeu, aquele jovem ali, é, eu acho que não é da Prefeitura, entendeu? É de Campinas, não é da Prefeitura, é que, é, o município possa estar empenhado, pra, entendeu? Levar o esporte, porque hoje o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é o meio de comunicação, pra que a gente possa tirar, nós, que a gente falou, a vida do caminho de uma noite. Quero agradecer aqui, primeiro, a Deus, por dar a oportunidade, a oportunidade de estar aqui, e, dar uma boa noite a todos, e que Deus nos abençoe. Nesse momento, passa a... ...